a tudo o que o Senhor diz, como nos ensina Maria, façam tudo o que Ele disser, pois a palavra tem poder para fazer o amor arder em nossos corações, só assim entenderemos que aquele que nos chama também caminha conosco e nos convida a caminhar com Ele, semeando a palavra do Evangelho que faz nascer no chão da vida, a esperança. Quem podia imaginar que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Continuou Tudo o que se passou E jamais esperava Encontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abraçava os seus corações E dizia Senhor Senhor Fica Conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos Sem direção Mas ao redor da festa Se abriram os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore em Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abraçava os seus corações Ele dizia Senhor fica conosco É tarde o dia declina Quase sem esperança Partimos em direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não chore em Jerusalém A alegria voltou A alegria voltou Meu Senhor está vivo Ele ressuscitou Aconteceu sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abraçava os seus corações Abraçava os seus corações Ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos A parte do mundo A palavra que vem Espera encontrar acolhida Em nosso coração Aclamemos cantando Ao Santo Evangelho Aclamemos cantando